e era para ser um vaso branco mas eu não consegui e aí eu peguei esse vaso rústico de cerâmica e dei uma jateada aqui com uma tinta spray no tom de cinza cinza bem um prateado né digamos assim uma cor prateada e vou colocar aqui as minhas suculentas com bastante pruína puxando assim para o prata para o tom de branco é um um convite né que a elisa de portugal suculentas e outras coisas minha amiga de portugal e fez um vaso branco as suculentas brancas e deixou em aberto para os amigos que que quisessem fazer né que e como eu achei interessante o projeto e como eu gosto muito de arranjos e eu vou fazer mas com esse pequeno diferencial né o vaso eles eu não encontrei o vaso branco eu tenho um vaso branco aqui bem branquinho de polietileno mas eu plantei uma rosa do deserto e aqui não encontrei o vaso branco encontra pequeno né não que comportasse as suculentas de plástico e eu gosto mais dessas dessas suculentas mais especiais é com bastante pruína que não pode assim com excesso de água né e no vaso de cerâmica então eu vou fazer aqui eu vou fazer um vou deixar que o fundo que o fundo eu preciso que o fundo faça uma drenagem melhor que observe que absorva com maior facilidade a rega vou virar o vaso aqui para a gente ver direitinho esse é o fundo do vaso aqui as laterais e é um serviço de amador mas tá tudo bem né vamos vamos montar o arranjo aqui vocês sejam bem-vindos mais mais uma vez aqui no canal vocês estão com de valmeida suculentas e mais e o nosso período aqui continua com bastante chuva estou com bastante dificuldade no cultivo de várias suculentas devido o excesso de água né e não eu não tenho assim a cobertura somente o sombrite um sombrite 30 por cento mas vamos lá bom então lembra quando eu falei para vocês que os vasos de cerâmica de barro que que vão quebrando eu utilizo para fazer a drenagem então eu fiz um eu lixei um pouco o fundo e aí eu vou fazer essa drenagem com esses pedaços de vaso que vai me dar um vai me passar assim uma maior segurança vou usar algumas plantas que eu tenho aqui tem poucas e a hora que eu montar para vocês eu vou falar de cada uma né e mostrar como que ficou o arranjo e vai ficando aí vai deixando seu like e prepara o seu comentário para o final do vídeo ver que você achou se você gosta desse tipo de de arranjo tá bom então vamos lá eu vou usar apenas o substrato quero ver se eu uso o substrato que estão apenas nos vasos né para sentar pouca coisa para a planta não sentir tanto tá abrindo um solzinho aqui e vai me auxiliar bastante aqui na claridade que tá o dia tá nublado vai vir mais chuva com certeza as chuvas pesadas e o sol agora apareceu radiante então vamos lá e olha isso e ficou assim o nosso arranjo olha que bonito o que que vocês acharam eu espero que vocês tenham gostado e vamos falar das outras plantas eles eu espero que você tenha gostado usei aqui a de ponta aqui a a colorata mexica adiante que é uma suculenta que eu sou apaixonada não é segredo para ninguém quem me acompanha eu quanto eu amo essa suculenta o quanto eu sou admiradora é uma suculenta de dificílimo cultivo mas eu não desisto e essa aqui é a é a mais nova né que eu tenho e deu um destaque assim lindo aqui no arranjo usei também a cali argêntia que é uma suculenta que não pode ver chuva é uma chuva talvez duas no máximo que ela apodrece com muita facilidade eu tinha duas mudas usei a muda maior cali argêntia vamos ver né se ela vai para frente e se ela resiste bem aqui do lado eu usei uma uma gavoides a uma colorata mais é uma colorata muito bonita também já está comigo aproximadamente uns uns oito meses ou mais é um médico cultivo também não deixe tomar chuva e usei aqui a lá oi é uma suculenta de é difícil cultivo para mim gente que às vezes o que é fácil para mim é difícil para você às vezes o que é difícil para mim é fácil para você né então é muito relativo isso né aqui na no meu e o meu clima na minha região é é difícil cultivo talvez médio né que tá aqui comigo até hoje não foi embora né e tem a uma outra aqui do lado que é da mesma né ela oi também porém uma muda menor e vamos ver o que que acontece aqui com esse arranjo de suculentas que que eu fiz aqui para tornar ele mais branco como eu também gosto das pedrinhas brancas eu acrescentei aqui nos laterais um pouco no meio mas dá para ver você ver bem o substrato eu acrescentei aqui nas laterais as pedrinhas brancas né que faz um efeito maravilhoso deixa o vaso bem harmonioso porém você consegue visualizar que o substrato tem bastante perlita tenha muito carvão o carvão triturado né muito carvão e tem a casca de arroz em perma e é e a casca de arroz impermeabilizada né então tá escurecendo aqui ai 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 vamos ver o que que acontece aqui né espero que dê para gravar o vídeo aqui então ficou assim ó eu acredito que vai dar super certo é um arranjo que eu vou mantê-lo debaixo da telha lá transparente aqui então ele vai pegar um sol vai pegar bastante sol aproximadamente umas e umas cinco horas de sol talvez até mais né e vamos ver se vai dar certo eu espero que dê tudo certo a rega vai ser feito uma vez por semana e até mesmo para as plantas que eu vaso tá aqui com com essa pintura na lateral ó por dentro por fora mas o fundo eu fiz eu lixei e fiz a drenagem com os com os pedaços de vaso né de cerâmica também que vai vai me passar assim uma maior segurança e eles eu espero que você tenha gostado gente olha como que tá linda essa e essa colorata aí sim as pontinhas ó bem vermelhinhas olha isso a colorata a mexica ela também tem pontinhas coloridas vamos ver ver se essa muda agora desenvolve mais rápido então o nosso vídeo de hoje é um vídeo bem bem curtinho e foi mesmo assim atendendo né eu gosto muito conforme eu falei no início do vídeo eu amo os arranjos e quando tem assim um convite para montar um arranjo aí eu amo amo de paixão muito obrigada para a Elisa por ter deixado aí o convite aí no ar para quem quisesse fazer né ficou simples não é o vaso né não é o vaso branco em cima mas eu procurei deixá-lo mais clarinho tá bom pessoal se você não conhece o trabalho da Elisa suculentas e outras coisas ela é de Portugal ela faz um trabalho muito bonito tem plantas belíssimas mostra jardins maravilhosos e a gente fica assim toda empolgada você que gosta de suculenta vale a pena conferir lá no no canal da Elisa o que que ela possa lá no seu dia a dia tá bom e peço para você o seu like se você gostou compartilhe esse meu vídeo com pessoas pessoas que gostam de suculentas né vamos aí ajudar esse canal a crescer um pouco mais ele vai assim lentinho mas mas ele vai né ele vai com paciência ele vai chegar lá tá bom então acho que eu falei de todas as plantinhas recapitulando aqui é colorata mexe com diante é a minha paixão a branquinha aqui ó a calha argente é maravilhosa as lá oi super pruinadas também muito brancas muito lindas e e a colorata ice tá bom e passa aí o seu comentário fala para mim o que que você achou dessas lindezas essas lindezas fruinadas aqui é muito obrigada para você que esteja aqui comigo aquele abraço é pessoal aí que fala aí que a minha voz é é calmaria agradeço imensamente é às vezes mas hoje estou um pouco mais acelerada devido o mau tempo aqui na minha região então abraço para todos aí e muito obrigado e um abraço todo especial aí para Cristina lá da Bahia né a mãe do Ney do Ney Almeida deixar um abraço carinhoso para o pessoal aí do Rio de Janeiro que me acompanha também que fala muito na nas minhas plantas a Rosimeiro e modesta também e abraço especial para todos gente tchau tchau até a próxima emoção aguardo você aqui tá bom e daqui a uns dias a gente vai fazer a atualização aqui desse arranjo beijo beijo e aí